Desde que se segue, jovens indoneses foram explorar uma casa abandonada no meio de uma floresta. Estava tudo escuro, nenhum foco de luz entre os cômodos da casa, mas lá dentro eles descobriram algo simplesmente tenebroso. No local estava uma mulher com um longo vestido branco velho e imundo. Sua pele parece estar em estado avançado de necrose. É como se tivessem esquecido de sepultá-la. A quem diga ainda ser um corpo que retornou à vida e escapou do necrotério. Até a próxima. Tchau. Obrigado.